Música Agora estamos aqui exatamente agora, neste dia, pra falar a história completa de um dos maiores heróis que a Marvel tem, cara, o Pantera Negra Então prepara, já deixa o seu like, se inscreve no canal, pra gente trazer mais histórias completas aqui dos super-heróis E vamos começar, já começando essa história, porque o Pantera Negra apareceu nos quadrinhos em 1966 A gente não tá aqui pra falar do Pantera Negra nos quadrinhos, a gente tá aqui pra falar do Pantera Negra dentro do universo da Marvel Então você gosta de gatos? Sam O que foi? O cara parece de gatinho e você não quer saber mais? Isso porque, cara, T'Challa é o rei de Wakanda Um dos países que decidiu viver escondido de todo o mundo Se passando por um país pobre Pra que ninguém descubra o seu verdadeiro potencial e a sua verdadeira riqueza por causa do vibranium Os Wakandanos juraram se esconder em plena vista Guardando a verdade sobre seu poder do mundo exterior Sendo assim, o país que tem uma tecnologia anos-luz distante do resto do mundo Os Wakandanos usaram o vibranium pra desenvolver tecnologias mais avançadas do que qualquer outra nação Pra quem não sabe, Pantera Negra é um manto passado de geração em geração ao rei de Wakanda Mas nem sempre assim é passado em geração em geração para o seu filho, o seu sucessor na sua família Porque todos os membros das outras tribos, das cinco tribos, podem disputar esse manto O guerreiro se tornou o rei e o primeiro Pantera Negra O protetor de Wakanda Mas aí chega, qual é a verdadeira história do T'Challa? O Pantera Negra do Chadwick Boseman Essa história começa com o T'Challa criança Aonde ele é mandado a ir estudar nas melhores escolas do mundo Até então que ele volta para sua nação natal, Wakanda E decide ele então se tornar meio que o segurança do seu pai, o rei T'Challa E nesta época que ele se torna o seu segurança pessoal do seu próprio pai Ele tem dentro dele já a erva-coração A erva que transforma a pessoa no Pantera Negra Seu pai foi um dos líderes mundiais que decidiu ali criar o Acordo de Sokovia Para ter uma lei ali que controlasse os Vingadores e não pudessem fazer o que eles bem quisessem E no mesmo dia seu pai, rei T'Challa Foi assassinado na conferência ali pelo próprio Barão Zemo Colocando a culpa no Buck E aí nesse dia que Pantera Negra decide jurar vingança pela morte do seu pai E agora porque seu amigo matou o meu pai Eu também visto o manto de rei Eu pergunto Como guerreiro E rei Por quanto tempo acha que manterá seu amigo a salvo de mim? T'Challa então descobre que na verdade foi o Barão Zemo que matou o seu pai Mas ele decide não deixar mais o ódio te consumir Fazendo assim que não matasse o Barão Zemo e deixasse ele preso A vingança o consumiu Parei de deixá-la me consumir Em seguida T'Challa volta para Wakanda E logo em seguida já ele já decide proteger Wakanda de terroristas que estavam agindo na beirada ali do seu país Assim que ele chega em Wakanda ele já se prepara para a cerimônia do Pantera Negra Uma cerimônia onde acontece naquela cachoeira maravilhosa Onde todas as tribos são dispostas ali a lutar contra T'Challa Sem a erva coração em uma luta justa Todas recusam Exceto a tribo de Mibaku Que desafia ele para um duelo E acaba perdendo E assim T'Challa se torna de fato o rei de Wakanda Agora uma parte muito importante T'Challa faz o ritual da erva coração para se tornar o Pantera Negra de novo E isso faz com que ele visite os Panteras Negras antepassados Assim visitando seu pai Me ensine como proteger melhor Wakanda Eu quero ser um grande rei Baba A primeira decisão que T'Challa decide fazer é capturar o Ulysses Klau Já que seu pai tentou por 30 anos e não conseguiu Isso ele vai até Shuri para lhe ajudar na nova missão E assim Shuri lhe entrega uma nova armadura Uma armadura muito mais poderosa Feita de nano vibranium E tecnológica né Pra caramba né Pantera Negra consegue capturar o Ulysses Klau Mas para não matar ele publicamente ali né Ele acaba resolvendo trazer o Ulysses Klau para o seu país Porém no meio de um interrogatório Que o Monger acaba capturando o Ulysses Klau Nisso Ross acaba levando um tiro para salvar Nakia Ele decide levar Ross para Wakanda para ser tratado Estou bem ciente dos meus deveres general Eu não podia deixá-lo lá Tendo um jeito de o salvarmos Até então que T'Challa descobre quem na verdade é o Eric Killmonger Então ele é surpreendido quando o Killmonger chega no seu trono Desafiando T'Challa para se tornar o Pantera Negra Já que na verdade ele é o seu primo No qual o pai do T'Challa acabou matando o seu pai Estou exercendo o meu direito de nascença No desafio pelo manto de rei E de Pantera Negra Então é nesse momento que T'Challa percebe Que seu pai não era tão bom quanto ele imaginava E sim que seu pai também tinha feito grandes erros E ele decide então aceitar o duelo de Killmonger Duela e acaba sendo derrotado Sendo tacado na cachoeira Dado como morto Killmonger se torna então o rei de Wakanda Nesse enquanto T'Challa está lá Caminhando pelo rio Eric Killmonger acaba queimando todas as ervas-coração Para que nenhum outro Pantera Negra Acabe existindo novamente E então acaba entregando várias armas em torno do mundo Para que terroristas possam causar Uma grande revolução em todas as nações Só que T'Challa é encontrado pela tribo de Mibaku E assim é feito o ritual Com a última erva-coração que existia Fazendo com que o Pantera Negra voltasse à vida novamente Só que antes Ele acaba encontrando seu pai no mundo espiritual E decide ir contra tudo Que os Panteras Negras juravam defender Wakanda Você errou Todos vocês erraram Vocês abandonaram o resto do mundo Deixamos o medo de nos descobrirem Nos impedir de fazer aquilo que é certo Não mais T'Challa então aparece Ao lado da tropa de Mibaku Com a sua armadura de Pantera Negra E o apoio das Dora Milaje Enfrenta Eric Q-Monger Numa batalha final Contra suas próprias tropas de Wakanda Nesta luta T'Challa acaba vencendo Eric Q-Monger Mesmo assim após quase matar Q-Monger T'Challa oferece ajuda Para curá-lo Só que Q-Monger prefere morrer Do que ser escravizado E ser mantido preso Assim T'Challa ao invés de tregar armas Para criar revoluções em volta do mundo T'Challa decide criar vários centros Em torno do mundo inteiro Deixando Shuri encarregada Para ajudar pessoas que precisem Da ajuda de Wakanda Aqui vai ser o primeiro centro De ajuda internacional Wakandano E você vai ser a líder Do intercâmbio de informação e ciência Além disso ele também Decide abrir Wakanda para o mundo Deixando todo mundo conhecer a sua tecnologia Tem que encontrar um jeito De cuidar direito um do outro Como se fôssemos uma Única Tribo Assim T'Challa É o único país que acaba ajudando os Vingadores A proteger da invasão De Thanos aqui na Terra Fazendo assim e participando De uma das maiores batalhas Que existiu na Terra Contra a tropa do Thanos Só que no final dessa batalha Os Vingadores acabam perdendo E metade do mundo Acaba desaparecendo E entre essas pessoas Que acabam virando pó T'Challa está entre elas Levanta general Levanta Aqui não é lugar para morrer Até então Que ele acaba voltando a vida Cinco anos depois Em ultimato Para a sua última e final batalha Contra a tropa do Thanos Para salvar o universo E então a última cena que temos Do rei T'Challa É onde ele está em Wakanda Ao lado de sua família Olhando para o seu reino Essa aqui é a história completa Do Pantera Negra Dentro do universo da Marvel Falei a cena que você mais gosta Do Pantera Negra Porque eu acho que Ele gritando lá em Guerra Infinita Eu acho que é uma das cenas Mais empolgantes Que ele já fez Cara Até o próximo vídeo Assista outros dois vídeos aqui Que estão super legais Me sigam no Instagram Até o próximo vídeo Espero que você estiver ouvindo Essa gravação Seja numa celebração